Profeta Daniel capítulo 4 A loucura de Nabucodonosor O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia. Para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltzazar, segundo o nome do meu Deus. E no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltzazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. E nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dizem-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando. E vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. Sua folhagem era formosa. E o seu fruto abundante havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra. E as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando, fortemente dizendo. Derrubai a árvore. Cortai-lhe os ramos. Derrissai-lhe as folhas. Espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes, deixai-a na terra, atada com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem e lhe seja dada coração de animal e passem sobre ela sete tempos. Esta é a sentença. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. E o dá a quem quer e até aos humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltzazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltzazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse, Beltzazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltzazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, Cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais do campo até que passem sobre ela sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-o a comer ervas como aos bois e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão sete tempos por cima de ti até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Conta o que te foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de doze anos, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei, e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra, são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros, e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema, a luta de Deus, na salvação de um homem. A luta de Deus, na salvação de um homem. Nós cremos firmemente nesta verdade, a graça de Deus, é soberana. O chamado de Deus, é irresistível. E esse texto, de maneira eloquente, nos mostra esta verdade, de Deus movendo os céus e a terra, para levar este soberbo rei, Nabucodonosor, à conversão. O livro de Daniel, não apenas nos revela, a soberania de Deus, no governo do mundo, e das nações, mas este livro também nos revela, a soberania de Deus, na salvação pessoal. E eu chamo a sua atenção, para as lições, tão vívidas, tão solenes, tão claras, tão atuais, que este capítulo 4, nos mostra. Primeiro, vamos ver, as iniciativas de Deus, para alcançar um homem. As iniciativas de Deus, para alcançar um homem. Primeira iniciativa de Deus, foi colocar gente crente, perto do rei. Esta é a verdade do capítulo 1. Deus colocou, dentro do palácio, de Nabucodonosor, Daniel, e os seus três amigos. Gente crente, gente piedosa, gente que andava com Deus, gente que tinha fibra, e coragem, para testemunhar, com fidelidade, do Deus vivo. E Nabucodonosor, conviveu de perto, com estes homens. Mas meus irmãos, o convívio, com pessoas crentes, por si só, não converte ninguém. Ainda que seja, com crentes excepcionais, do Jaes, da Estirpe, destes quatro moços, Daniel, e os seus amigos. Talvez você conheça, alguém da sua família, alguém é chegado a você, que convive, com gente crente, que tem o testemunho, evangélico, dentro da sua casa, que tem exemplo, cristão, dentro do seu lar, e gente, que ainda, mantém o seu coração, endurecido, a graça de Deus. Mas Deus, dá um segundo passo, para alcançar, Nabucodonosor. Ele mostra, Nabucodonosor, que só o reino, de Cristo, é um reino eterno, e que todos os outros reinos, por mais esplendorosos, e ricos, e opulentos, são reinos, falíveis. Esta é a verdade, do capítulo 2. No capítulo 2, Nabucodonosor, teve um sonho, e ele sonhou, com uma estátua, cuja cabeça, era de ouro, cujo tronco, e os braços, eram de prata, cujos quadris, eram de bronze, cujas pernas, e os pés, eram de ferro, e os dedos, de ferro, e barro. E a interpretação, desta, deste sonho, é que ele, Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, que, o tronco, e os braços, de prata, era o império, que, iria suceder o seu, o império, Medo-Persa, e logo depois, viria o império, Greco-Macedônio, substituindo, e sucedendo, o império, Greco-Macedônio, o império, Medo-Persa, digo, logo depois, com a derrota, de Alexandre o Grande, o mundo, seria dominado, pelo império Romano, representado, pelas pernas, de ferro, mas, na figura, no sonho, uma pedra, não lavrada, por mãos, bate, nesta estátua, nos seus pés, de barro, e toda estátua, se transforma, em pó, e a ideia é, que no tempo, do império Romano, um novo reino, se levantaria, um reino eterno, que jamais, seria destruído, e foi na época, do império Romano, que Jesus Cristo, nasceu, e que o reino de Deus, chegou nele, e este reino, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que domine, todo o mundo, e então, o Senhor Jesus Cristo, depois de subjugar, subjugar, todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés, entregará o reino, ao Deus e Pai, para que ele seja, tudo em todos, Nabucodonosor, entendeu, que só o reino de Deus, é eterno, mas mesmo, compreendendo a verdade, o seu coração, não foi convertido, é possível, que um homem, entenda a verdade, é possível, que um homem, entenda a sua limitação, é possível, que um homem, entenda, que só Deus, é Deus, e mesmo assim, não seja convertido, mas então, Deus dá um terceiro passo, no capítulo 3, em vez de Nabucodonosor, se humilhar, ele se, exalta, e agora, ele mesmo, toma a iniciativa, de construir, uma imagem, toda de ouro, de 30 metros, de altura, e agora, ele dá uma ordem, para que todos os súditos, do seu reino, venham, e se prostram, diante daquela imagem, ele quer ser adorado, ele quer ser Deus, mas ele encontra, a resistência, de Mesaque, Sadraque, e Abidênego, que não se prostram, mantendo, fidelidade, restrita, ao Deus dos céus, e este rei, agora, vê o livramento, miraculoso, de Deus, na fornalha ardente, com a própria presença, do filho de Deus, pré encarnado, andando, com os três jovens, na fornalha, e ele declara, no capítulo 3, eu reconheço, que nenhum Deus, pode livrar, como Deus, de Mesaque, Sadraque, e Abidênego, mas mesmo sabendo, que nenhum Deus, pode livrar, como Deus vivo, ele ainda não é convertido, esse Deus, esse Deus, é apenas o Deus, dos outros, mas não é o Deus, da sua vida, ele sabe, que Deus faz milagres, que Deus liberta, que Deus, faz maravilhas, mas, este Deus, não é o Deus, da sua vida, e do seu coração, por isso, chega o capítulo 4, e agora, no capítulo 4, mais uma vez, Deus vai falar com ele, mais uma vez, Deus vai mostrar para ele, e desta feita, o sonho, que ele tem, é um sonho, que o deixa turbado, absolutamente perturbado, e meus irmãos, é sobre esse sonho, que nós vamos, exatamente examinar agora, o último expediente, de Deus, para a conversão, de um homem, como é que foi esse sonho, a revelação de Deus, para alcançar um homem, primeiro, nós vamos dividir, isso em três aspectos aqui, o sonho, a interpretação, e o cumprimento, como é que foi o sonho dele, ele estava deitado, um dia, e sonhou, que viu uma árvore, que foi crescendo, no meio da terra, crescendo, crescendo, ao ponto, de chegar até os céus, seus galhos, se espalharam, ao ponto, de todos os habitantes, da terra, poderem contemplar, aquela árvore, todos os viventes, se alimentavam, desta árvore, os animais, se, escondiam, sobre a sombra, desta árvore, as aves, se alinhavam, debaixo, ou nos galhos, desta árvore, e todos os viventes, se alimentavam, desta árvore, a árvore, era imensa, mas de repente, vem do céu, uma ordem, decepai a árvore, derressai-lhe os frutos, arrancai-lhe as folhas, enxotai as aves, expulsai os animais, mas deixem-lhe a cepa, amarre esta cepa, num tronco, de ferro e bronze, deixe esta, desta, desta cepa exposta, ao orvalho do céu, para que desta cepa, novamente molhada no orvalho, ela possa voltar a florescer, diz a Bíblia que, este sonho turbou, Nabucodonosor, e ele chamou os magos, ele chamou, os intérpretes, e ele chamou os sábios, e os sábios, não puderam dar a ele, a interpretação, e então ele manda chamar Daniel, a Bíblia não responde, porque que ele não chamou logo Daniel, sabendo que da última vez, ele também, buscou os magos, e os magos não puderam resolver o problema, e foi Daniel quem trouxe solução, eu tenho uma intuição, porque que ele não chamou Daniel, sabem porquê? é que este segundo sonho, era autoexplicativo, este segundo sonho, não carecia de interpretação, era lógico, era óbvio, esse sonho realmente, botava, o dedo de Deus, na ferida do rei, dizendo, chegou o seu tempo, basta, chega, e quando Daniel vem, diz a Bíblia que Daniel, ao ouvir o sonho, se turba, porque na verdade, entregar um recado desse, não era simples, a mesma dificuldade, que Natan teve, de confrontar Davi, no seu pecado, talvez a mesma dificuldade, que João Batista teve, de confrontar Herodes, agora, Daniel, também se turba, porque a mensagem, que ele tem para entregar para o rei, é grave, é solene, é seríssima, e diz Daniel, rei Nabucodonosor, tu és a árvore, e a ordem, vem de Deus, porque, tu serás cortado, de entre os viventes, serás expulso, de entre os homens, e Deus te levará, para o campo, para comer, capim com os bois, ficarás louco, perderás o juízo, teu coração, tornar-se a coração de animal, mas depois de um tempo, Deus te restaurará, mas Daniel, dá um conselho para o rei, e o conselho de Daniel, para o rei, é para que o rei, pudesse refletir, para que o rei, pudesse, parar e pensar, acerca, da sua situação, versículo 27, o conselho foi esse, portanto o rei, aceita o meu conselho, e põe termo, pela justiça, em teus pecados, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia, para com os pobres, talvez, se prolongue, a tua tranquilidade, essa foi a interpretação, do sonho, e você sabe, que o sonho, se cumpriu, literalmente, literalmente, e aí vem irmãos, o que eu, gostaria de chamar, sua atenção, sobre a soberania, de Deus, para salvar um homem, primeiro, note o versículo 29, primeira coisa, é a paciência, generosa, de Deus, depois de, um ano, que Nabucodonosor, recebe Daniel, e escuta, a interpretação, do sonho, ele não muda ainda, de vida, doze meses, se passaram, a palavra, era uma palavra, séria, solene, para ele, mas, ele não mudou, o rumo, da sua vida, ele não mudou, o curso, da sua vida, ele continuou, impenitente, ele continuou, endurecido, ele continuou, recalcitrante, ele continuou, rebelde, ele continuou, soberbo, ele não se curvou, diante da palavra, de Deus, eu quero lhe dizer, nesta noite, que Deus, não derrama, o seu juízo, antes, de chamar, você, ao arrependimento, Deus, deu, doze meses, para Nabucodonosor, se arrepender, versículo 29, nos diz, ao cabo, de doze meses, passeando eu, sobre o palácio real, da cidade da Babilônia, falou o rei, disse, não é esta, a grande Babilônia, que eu edifiquei, para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória, da minha majestade, depois de Deus, investir naquele homem, tantas vezes, de tantas maneiras, depois de lhe dar, o chacmate, depois de lhe dar, a última palavra, ainda, Deus lhe deu, doze meses, cada minuto, era um tempo de graça, cada dia, era um chamado de Deus, cada minuto, que se passava, era Deus, chamando aquele homem, a salvação, e ele, fechando, a porta, da graça de Deus, diante de si, eu não sei, como é que é a sua situação, se você tem, também, adiado, este encontro, esta decisão, esta entrega incondicional, da sua vida a Jesus, eu não sei, quantas pessoas, você conhece, da sua família, que tem, resistido, esta voz de Deus, apesar de tantos apelos, de tantas oportunidades, de tantas providências, mas Deus, estava dando, para aquele homem, mais uma chance, doze meses, se passaram, o que é que você, encontra, como resposta, vamos ver, a dureza, do homem, que rejeita, ouvir a voz de Deus, a primeira coisa, que você nota, este homem, feliz e calmo, passeando no palácio, a despeito, do solene, aviso de Deus, versículo 29, ao cabo, de doze meses, passeando, sobre o palácio, da cidade, de Babilônia, você pode imaginar, um caso desse, Deus disse para ele, olha rei, eu vou te mandar, comer capim, com os bois, eu vou tirar de você, o seu reino, já que você, não quer ouvir, a minha voz, eu vou tirar você, de entre os homens, vou transformar você, num homem louco, e o rei, não leva a sério, esta palavra, ele continua, vivendo a vida, gostosamente, passeando, pelo seu palácio, como se nada, estivesse acontecendo, como se Deus, não tivesse falado nada, quantas pessoas, vivendo, uma calma, perigosa, quantas pessoas, vivendo, de uma maneira, tranquila, quando deveria, estar aclamando, por misericórdia, quantas pessoas, estão dormindo, o sono da morte, quantas pessoas, deviam estar, com o rosto em terra, desesperadas, apressadas, mas estão passeando, calmamente, sossegadamente, mesmo que eles, estejam, na iminência, de um gravíssimo, perigo, se Deus, pudesse, abrir-nos os olhos, para entendermos, a gravidade, dessa situação, do que um homem, viver, calmamente, quando ele, está vivendo, em perigo de morte, em perigo eterno, o inferno, estava, com a sua boca, aberta, o rei, estava, passando, por um fio, prestes a cair, no abismo, e ele, estava calmo, tranquilo, sem imaginar, no destino, da sua alma, pelo contrário, além de calmo, tranquilo, veja você, o verso 30, ele, ainda, se exalta, em vez, de dar glória, a Deus, falou, o rei, disse, não é esta, Babilônia, que eu, edifiquei, para a casa real, com o meu, grandioso poder, para a glória, da minha, majestade, eu, meu, minha, na verdade, este homem, é o começo, é o meio, e o fim, de tudo, no seu reino, ele, não enxerga, ninguém, além, dele mesmo, é alguém, que se coloca, no pedestal, que quer, que os outros, o adorem, e ele mesmo, adora a si mesmo, a Bíblia, diz que a soberba, precede a ruína, e em vez, de reconhecer Deus, ele se exalta, e isso, nos leva, a pensar, irmãos, em algo, extremamente solene, é que a prosperidade, a riqueza, a glória, a fama, o sucesso, não podem dar ao homem, garantia, nem segurança, a Babilônia, nesta época, era um império, que poderíamos chamar, de inexpugnável, inabalável, inatingível, inconquistável, Nabucodonosor, era um homem, de visão, larga, um estadista, um conquistador, um guerreiro, por excelência, um construtor, de visão, alargada, tinha feito, a Babilônia, a maior, e mais esplêndida, cidade do mundo, noventa e cinco, quilômetros, de muralhas, aquela cidade, tinha nada menos, do que, muralhas, com vinte e cinco metros, de largura, onde podiam passar, três carruagens, paralelamente, com vinte e cinco, portões de cobre, com torres, magnificentes, lá estava, o templo, do Deus, Bel, que, fora usado, vinte e dois mil, e quinhentos quilos, de ouro, para, embelezar, e ornamentar, aquele Deus, aquela divindade, para apenas, satisfazer, o gosto, de uma das suas mulheres, a princesa da média, ele constrói, na Babilônia, jardins, suspensos, que eram, tão belos, e tão, esplêndidos, que foi considerado, uma das sete maravilhas, do mundo antigo, apesar, de tanta glória, de tanta pompa, de tanta riqueza, de tanto poder, ele não pôde, jamais, sentir-se seguro, Deus o arrancou, do trono, Deus o levou, para o, campo, Deus, fez dele, um bicho, um animal, agora, você vai notar, a humilhação, do homem, impenitente, quando o homem, não escuta, a voz de Deus, o homem, tem que escutar, o juízo de Deus, quem não escuta, a misericórdia divina, vai ter que se defrontar, com, a ira divina, quando o homem, não escuta, a voz da graça, ele tem que escutar, a trombeta, do juízo, Deus abriu, para aquele homem, a porta, da misericórdia, mas, ele não, quis entrar, então, Deus o empurrou, pelos corredores, do juízo, Deus, Deus o milhão, porque aquele homem, foi intoxicado, pela vaidade, pela soberba, pela riqueza, pelo luxo, pela glória humana, e a palavra de Deus, então, vai nos dizer, que, esta humilhação, vem do céu, olha, versículo 31, falava o rei ainda, quando desceu, uma voz, do céu, é Deus, quem intervém, é Deus, quem quebra o orgulho, é Deus, quem fere de morte, o soberbo, mas, veja você, segundo lugar, que, esta humilhação, não apenas, vem do céu, ela é repentina, versículo 31, nos diz, falava o rei, quando desceu, uma voz, do céu, e diz o verso 33, no mesmo instante, se cumpriu a palavra, sobre Nabucodonosor, a paciência de Deus, aqui, tem um limite, por isso a Bíblia diz, que louco é aquele, que zomba do pecado, horrível, cousa, é cair, nas mãos, do Deus vivo, o homem, que muitas vezes, endurece a sua serviço, será quebrado, repentinamente, sem que haja cura, e foi isso que Deus fez, com Nabucodonosor, mas veja, versículo 32 e 33, que esta, humilhação, foi terrível, versículo 32 e 33, diz, serás expulso, de entre os homens, e a tua morada, será com os animais, do campo, fartiam comer ervas, como os bois, diz o texto, no verso, 33, e foi expulso, de entre os homens, e passou a comer erva, como os bois, e o seu corpo, foi molhado, do orvalho do céu, até que lhe cresceram, os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves, o rei ficou louco, Deus o fez, descer ao fundo do poço, Deus mesmo, colocou nele, uma doença, uma enfermidade, ele perdeu o siso, ele perdeu a razão, ele perdeu, o equilíbrio, emocional, mental, e ele padeceu, de uma doença, rara, que os estudiosos, chamam de, insânia, zoantrópica, ou, licantropia, ou, buantropia, é quando um homem, perde o siso, perde a razão, perde o equilíbrio, mental e emocional, e começa a sentir, e, agir, como se fosse, um animal, irracional, mas, ele não apenas, começou a sentir, como um animal, irracional, Deus mesmo, fez com que ele, tivesse características, de um animal, irracional, e pelos, como penas de águia, começaram a crescer, no seu corpo, e unhas, como unhas de aves, e podem imaginar, aquele homem, tornando-se um quadrúpede, e aquele homem, caminhando pelo meio dos passos, junto com os bois, o maior, rei da terra, rei de reis, o homem mais poderoso, da terra, agora, levado, para ser um bicho, entre os animais, se você notar, a humilhação, que Deus impôs, aquele homem, foi irremediável, porque, nem o seu dinheiro, pôde livrá-lo, nem a sua riqueza, pode, evitar o desastre, nenhum médico, da Babilônia, pôde curar, a sua doença, ninguém, pôde tirá-lo, desse poço, fundo, em que ele caiu, nada, pôde deter, a mão de Deus, de exercer o juízo, sobre ele, mas o que é tremendo, e maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que mesmo, quando Deus, exerce o seu juízo, e a sua ira, Deus se lembra, da misericórdia, Deus se lembra, da misericórdia, e o propósito, de tudo isso, está no versículo 27, portanto, oh rei, aceita o meu conselho, e põe termo, pela justiça, em teus pecados, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia, para com os pobres, e talvez, se prolongue, a tua, tranquilidade, se você notar, esse texto, mostra para nós, qual foi o propósito, de Deus, em agir assim, na vida, de Nabucodonosor, está escrito, três vezes isso, abra a sua bíblia, você está com a sua bíblia, a sua bíblia aberta, veja o verso 17, esta sentença, é por decreto, dos vigilantes, e esta ordem, por mandato, dos santos, a fim de que conheçam, os viventes, que o altíssimo, tem domínio, sobre os reinos, dos homens, e o dá, a quem quer, e até ao mais, humilde dos homens, constitui, constitui sobre eles, versículo 25, e 5, a mesma coisa é dita, serás expulso, de entre os homens, e a tua morada, será, com os animais, do campo, e dar-te-ão, a comer, ervas, com os bois, e serás, molhado, do orvalho, do céu, e passar-se-ão, sete tempos, por cima de ti, até que conheças, que o altíssimo, tem domínio, sobre o reino, dos homens, e o dá, a quem quer, verso 32, serás expulso, de entre os homens, e a tua morada, será, com os animais, do campo, e far-te-ão, comer ervas, como os bois, e passar-se-ão, sete tempos, por cima de ti, até que aprendas, com o altíssimo, tem domínio, sobre o reino, dos homens, e o dá, a quem quer, o grande propósito, de Deus, não era, destruir, o rei, era, abrir os olhos, do rei, o grande propósito, de Deus, não era, levar, aquele homem, a morte, era, levar, aquele homem, e a conversão, Deus, às vezes, pode levar você, ao fundo do poço, para que você, abra os olhos, e veja que, Deus é Deus, para que você, se renda aos seus pés, e reconheça, que ele é digno, de ser adorado, até então, até então, Nabucodonosor, está proclamando, as virtudes de Deus, dizendo, que ele é Deus, dizendo, que ele liberta, mas, Deus, ainda é o Deus, dos outros, não o Deus, da sua vida, por isso, agora, queridos, vamos ver, a conversão, deste homem, a conversão, de Nabucodonosor, acontece, depois de sete tempos, eu não sei, se sete tempos, são sete dias, se são sete meses, se são sete anos, se são sete períodos, indeterminados, a Bíblia não diz, só de sete tempos, e como sete, é o número, da perfeição, foi o tempo, suficiente, para Deus, produzir, naquele homem, o quebrantamento, necessário, depois de sete tempos, então, diz a Bíblia, que o rei, levantou os olhos, e viu Deus, muitas pessoas, caminham pela vida, olhando apenas, para baixo, apenas, para os pés, apenas, para a sua própria glória, apenas, para as suas próprias, realizações, algumas pessoas, chegam até, a reconhecer, as virtudes de Deus, mas, nunca se rendem, aos pés, de Deus, e eu vou lhe dizer, uma coisa querido, Deus pode ir, às últimas, consequências, mas, se o plano dele, é salvar você, Deus vai ao fundo, do poço, mas, ele não desiste de você, ele não abre mão, da sua vida, e esta é a graça, soberana de Deus, sabe por quê? Porque não é com todo mundo, que Deus age assim não, não é com todo mundo, com Bel de Sazar, Deus não foi, assim não, Deus o destruiu, no meio, da sua prática, de pecado, Deus tirou a vida dele, sem dar a ele, mais chance, de se arrepender, assim Deus fez, com Herodes, quando ele estava, acolhendo, os aplausos, do povo, como se fosse um Deus, diz a Bíblia, que ele morreu, com medo, comido de vermes, por isso, meu querido, se Deus, tem um plano, na sua vida, eu vou lhe garantir isso, você pode tentar fugir, você pode tentar, fechar o seu coração, você pode tentar, fechar os seus olhos, você pode tentar, driblar Deus, você pode tentar, escapulir de Deus, mas Deus vai, às últimas consequências, sem desistir de você, até que você se dobre, e este homem então, revela a sua conversão, com quatro sinais claros, primeiro, ele glorifica a Deus, no verso 34, mas ao fim daqueles dias, eu Nabucodonosor, levantei aos olhos, ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice, o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio, é sempre eterno, e cujo reino, é de geração em geração, agora ele olha para o céu, agora ele olha para cima, porque a nossa vida, segue a direção do nosso olhar, se você olhar para baixo, é para baixo que você caminha, se você olhar para cima, é para cima que você caminha, e este homem então, começa a glorificar a Deus, querido, você tem glorificado a Deus, diante de tantas oportunidades, que Deus lhe tem dado, ou você tem cometido, a loucura deste homem, ou a loucura daquele homem, que confiou na sua riqueza, e disse, tenho muito, agora come, bebe, regala-te a alma, e ele escutou a voz de Deus, louco, nesta noite pedirão a tua alma, ou será que você, vai cometer a loucura, de só gritar por Deus, tarde demais, como aquele rico, que clamou a Deus, mas já estava no inferno, e era tarde demais, este é o tempo, que nós temos, para nos curvarmos, diante do Deus, todo poderoso, ele, glorificou a Deus, segundo, ele confessa a soberania de Deus, no verso 35, o propósito de Deus, foi alcançado, agora ele entende, que não há Deus, como Deus, todo poderoso, não há quem lhe possa, deter a mão, nem lhe dizer, o que fazes? agora ele sabe, que Deus é soberano, não é ele, que é soberano, é o Deus todo poderoso, versículo 36, agora ele dá, testemunho, da sua restauração, tão logo, me tornou a vir, o entendimento, também para a dignidade, do meu reino, tornou-me a vir, a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me, os meus conselheiros, e os meus grandes, fui restabelecido, no meu reino, e a mim, se me ajuntou, a extraordinária grandeza, ele testemunha isso, que depois, que ele se volta para Deus, Deus na sua misericórdia, ainda se compadece dele, lhe devolve o reino, mas finalmente, finalmente, ele adora Deus, versículo 37, isso é algo pessoal, agora eu não adoro a Deus, o Deus dos outros, agora é o Deus da sua vida, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, e glorifico o rei do céu, porque todas as suas obras, são verdadeiras, e os seus, e os seus caminhos justos, e pode humilhar, aos que andam na soberba, como humilhou a ele, irmãos, esta é a obra de Deus, é o que Deus faz, para salvar um homem, e então, eu quero tirar, três lições práticas, para nós, para terminar, primeiro, primeiro, nunca devemos desistir, da conversão, de qualquer pessoa, esta é a primeira lição prática, se Deus, foi capaz, de salvar, Nabucodonosor, o homem, que invadiu Jerusalém, o homem, que destruiu, a cidade santa, o homem, que destruiu, o templo, o homem, que levou, os vasos sagrados, do templo, o homem, que matou, e passou, o fio da espada, milhares, e milhares, de pessoas, o homem, soberbo, o homem, sanguinário, se Deus, foi capaz, de converter, o coração, de um homem, idólatra, vaidoso, não há, vida, impossível, para Deus, não há, tão duro, que Deus, não possa, amolecer, quebrantar, e converter, esta é a primeira, a lição, o ateu, pode se converter, o agnóstico, pode se converter, o feiticeiro, pode se converter, o idólatra, pode se converter, o político, pode se converter, o empresário, pode se converter, o seu patrão, pode se converter, seu cônjuge, pode se converter, seu pai, a sua mãe, podem se converter, seus filhos, podem se converter, seu vizinho, pode se converter, Não há impossibilidade para Deus Isso deve nos levar a ter mais ousadia na oração e na evangelização Porque para Deus não há impossíveis Segunda mensagem prática, segunda lição prática A razão porque ainda você ou alguém que você conhece e ama Ainda não se converteu É porque você ou este alguém Ainda não está suficientemente quebrantado E Deus, se preciso for, vai às últimas consequências Como fez com Manassés Que levou um tronco Botou um gancho no pescoço daquele homem E ele que era tão vaidoso Foi carregado como um bicho Numa jaula Até que ele se humilhou E reconheceu a majestade de Deus O que é que falta a você Para se humilhar diante de Deus? O que é que falta a você Para se curvar completamente Aos pés do Todo-Poderoso é Deus? O que é que falta Aqueles que estão à sua volta Perto de você Para que eles também Confessem e adorem O Deus Todo-Poderoso E a última lição Que eu quero Chamar a sua atenção Para encerrar Quem reluta em se prostrar Vai ser quebrantado Ou vai perecer Eternamente Não há outra possibilidade Quem reluta Quem resiste Quem endurece a serviço Só tem dois caminhos Ou vai ser quebrantado Ou vai perecer eternamente Este texto é solene Este texto é grave E este texto é um alerta Para a nossa geração A geração Do hedonismo A geração do prazer A geração chamada Shopping Center A geração que Não quer pensar Não quer refletir Quer divertir A geração que não quer parar Para pensar no destino da alma A geração que tapa os ouvidos A voz de Deus Esta mensagem É para a nossa geração Muitos estão Como Nabucodonosor Diante da iminência Do juízo Estão passeando Estão curtindo a vida Estão levando a vida Fechando os ouvidos E os olhos Às advertências de Deus Até que serão quebrantados Ou até que Hão de perecer Eternamente Que Deus nos ajude A refletir Seriamente Sobre esta mensagem Nesta noite Que Deus nos ajude A levar esta mensagem Para muita gente A quem amamos Que pode ser alcançado Pela graça E pela misericórdia De Deus Amém Vamos curvar Nossa fronte Para orar Amém Amém